Oi, gente, tudo bem? Ai, eu tô tão feliz de começar esse vídeo. Eu não vi a hora. Bom, aparentemente, eu estou entrando em trabalho de parto. É que eu já tive um alarme falso antes, então eu tô tentando conter a expectativa pra não me frustrar. Agora, comecei a sentir algumas contrações às 5 horas da tarde, bem leves, só que agora foi aumentando. São 7h46, as contrações estão ficando mais fortes, estão ficando doloridas, porque antes elas não estavam doendo, agora elas estão doendo. No vídeo anterior eu falei que eu tomei o tal do shake com óleo de, eu não sei falar o nome, gente, ricinio, eu acho que é isso. Aqui nos Estados Unidos chama Castor Oil, Castor de Castor. Então, se você mora nos Estados Unidos, esse é o nome pra você comprar. Eu comprei no Walmart, baratinho, tipo 5 dólares, não é isso? E aí no finalzinho do vídeo anterior eu mostrei a receita, né? Falei a receita pra vocês. Eu tomei ele às 2h30 da tarde, comecei a ter as contrações leves às 5 horas, e agora são 7h47, e elas estão ficando mais intensas, mas ainda estão suportáveis. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Eu não vi a hora, eu não vi, não via não, porque ela ainda não nasceu, né? Eu não vejo a hora dela nascer. E aí minha sogra tá aqui, pra quem tá chegando agora, minha sogra tá aqui, eu moro nos Estados Unidos. Minha família não vem, né, porque a gente tá na pandemia, minha mãe não vem. Mas a minha sogra veio, ela mora em Michigan, e ela veio no dia 10, hoje é dia 17. Então já tem exatamente uma semana que ela chegou, porque a gente achou que a Maggie ia nascer antes. Que eu já tava com dilatação, com 3cm. Desde duas semanas atrás, mas continua a mesma coisa. Antes de ontem, não, ontem de manhã, eu fiz um procedimento que chama descolamento da membrana. Que também pode ajudar a entrar em trabalho de parto. Eu tô tentando formas naturais, né, de entrar em trabalho de parto pra não precisar ter ocitocina, nem nada do tipo. No meu primeiro parto, que também foi normal, eu acabei tomando ocitocina, porque eu tava demorando muito pra dilatar. Então a minha bolsa tinha estourado, e aí eles acabaram me dando ocitocina. Dessa vez eu tenho uma doula, da outra vez eu tava sozinha, com meu marido só, né, mas... Então eu não sabia de nada, sabe, tipo, eles me falavam, eu falava, aham, aham, concordava com tudo. E agora eu sei que quanto mais evitar coisas sintéticas, né, e que, enfim, que não são naturais... Tô ofegante. Melhor. Então tô tentando métodos naturais, e esse shake, querendo ou não, é natural, né, é um óleo. Não tome isso antes de 39 semanas, tá? É, não é aconselhado. Mas, é isso aí, vamos lá. Se Deus quiser, hoje é o dia. Ou amanhã. Quem sabe, né, porque já tá de noite agora, eu não sei quanto tempo ela vai demorar pra nascer. Mas vocês vão acompanhando. Minha bichinha tá chorando. Ela quase nunca chora, gente, quase nunca. Mas ela tá tentando fazer cocô e não consegue, desde hoje de manhã. Né, meu amor? It's okay. Eu tô fazendo uma massagenzinha na barriguinha dela, pra ver se ajuda. Né, amor? Coloquei um cremezinho. Eu sei, meu amor, eu sei. Vai ficar tudo bem. Não põe na boca não, que é sujo. Onde você vai? Eu tomei mais um banho, porque eu queria lavar meu cabelo. Quero ir de cabelo limpo, sabe? Porque depois eu não vou querer lavar tão cedo. Principalmente no hospital, eu não vou querer lavar o cabelo lá. Então, eu tomei mais um banhozinho. Lavei meu cabelo. Fiz uma escova. E agora eu vou tentar dormir. Eu ainda, eu continuo tendo as contrações. Elas tão... Em questão de dor, assim. Tá igual. Da última vez que eu falei aqui. E é bom eu descansar, porque senão depois eu não vou ter forças. Né? Eu acho que minha ansiedade não vai me deixar dormir, não. Mas a gente tenta. O ninho da Maggie já tá prontinho aqui. Você fala, vou dormir de calçadinhos, vou dormir de roupa já, porque qualquer coisa a gente só levanta e vai pro hospital. Falei, não precisa de tanto. Pode dormir tranquilo, que eu te acordo com qualquer coisa. Então, eu vou tentar descansar agora. São seis horas da manhã. São seis e vinte e sete. Eu acordei a noite inteira com contração, mas eu consegui dormir de volta. E aí, agora eu acordei, que a contração tava muito forte. Quando eu levantei, ó. Minha bolsa estourou. É a sensação mais esquisita do mundo. É como se eu estivesse fazendo xixi sem querer fazer xixi. É muita água. Muita água. Aí eu vou tomar um banho. Eu tô inteira molhada. Ainda tem água salindo, que eu tô sentindo. Tá descendo pelas minhas pernas. Gente, que sensação louca. Eu já volto. Já não tô muito tomar banho, não. Porque não para de sair água. Aí eu coloquei uma fralda. Voltei fralda pro hospital. Eu tenho as fraldas de quando eu comprei que a Melanie nasceu. Gente, sangra muito, né? E eu quase não usei, porque eu usei as do hospital. São mais confortáveis que essa que eu comprei. Aí eu aproveitei o kitinho aqui e coloquei. Eu vou fazer uma maquiagenzinha pra melhorar essa carinha amarela. Ai, minha nossa. Mais uma concessão. Pera aí. Já tô aqui no hospital. Já passei pela triagem. Aí vim pra cá pro seu outro quarto. Tomei anestesia porque eu tava... Nossa, eu tava morrendo. Sério. Eu tava passando muito mal. Eu tava suando frio. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia falar. Eu só ficava de olho fechado assim, tipo... O médico veio e eu nem vi a cara dele. Eu nem vi a cara dele. Só depois que passou, que me deu anestesia, que eu consegui conversar e voltar a viver. Porque, nossa... Não era só a dor das contrações. Eu tava passando muito mal. Tipo, não sei se minha pressão caiu, mas eu tava suando frio. Eu tava gelada. Eu tava com muito frio. Muito, muito frio. Não, primeiro eu tava com calor, né? Amor. Yeah, você tava. Primeiro eu tava com muito calor. Muito, muito calor. Do nada eu comecei a sentir muito frio. Ou seja, alguma coisa que tava acontecendo. E aí eu pedi anestesia. E agora que eu estou com anestesia, eu sou outra pessoa. Cadê? Eu voltei a ser eu. Mas eu tô... Que barulho irritante. Mas eu tô tremendo. É tipo... Pode dar isso, né? Quando a gente toma a epidural. Pode ter essa tremedeira. Aí já me colocaram o negócio aqui. A Ju tá aqui. Cadê? O Steve tá aqui. E eu vim pra outro hospital. Porque como a minha bolsa estourou, né? Não ia dar tempo de chegar. Quer dizer, tempo ia. Mas... É muito longe o outro hospital. São 45 minutos. E esse aqui fica 20 minutos. Eu tô bem pálida. Mas aí agora esperar... Alguém chegou. Peraí. O médico. Ele fala porquês. Gente, esse médico é muito bonzinho. Ele serviu missão no Brasil, então ele fala português. Inclusive, meu próximo pré-natal eu vou fazer com ele. Porque ele faz pré-natal, além de fazer o parto. Eu tô com 7 centímetros de dilatação. Eu cheguei aqui com 5. E eu cheguei... Que horas a gente chegou aqui, amor? 7 e pouquinho. E agora são 9 e 35. Que maravilha, gente. Com a Melanie era tipo... 1 centímetro a cada 3 horas. Que eu dilatava. E agora tá indo muito rápido. Muito, muito, muito rápido. Graças a Deus. E se Deus quiser, eu não vou precisar pegar outra. Porque no da Melanie, eu tive que pedir epidural 3 vezes. Porque acabava. Aí tinha que colocar de novo. Aí acabava. Tinha que colocar de novo. Só que agora, aparentemente, vai ser rápido. Então eu não vou precisar. Bom... Me colocaram cateter em mim. Porque eu tô com anestesia, né? Então eu não posso levantar. Tive que fazer o teste de Covid. Com aquele negócio que enfia, que vai até o cérebro. Já fizeram o teste. Ainda não sei o resultado. Porque o meu teste que deu positivo. Foi há mais de 90 dias atrás. Então tem que fazer. Se fosse menos de 90 dias, não ia precisar fazer. E... Que mais? Mas acho que só. Por enquanto, só isso. Me checaram às 10h20. E eu estava com 8cm de dilatação. Tô dilatando muito rápido. Graças a Deus. Mas as contrações continuam espaçadas? Não muito. Elas estão no ritmo de 1 minuto e meio. Ah, que bom. O médico falou que as contrações estavam meio espaçadas. Ia me dar a Pitocin. Pra ver se elas ficavam mais juntinhas. Antes... Antes estava, né? Antes da anestesia... Eles estavam grudadas. Misericórdia. Acabava uma e começava a outra. Acabava uma e começava a outra. Tanto é que na hora que o anestesista estava colocando anestesia, eu tive umas duas ou três contrações. E eu tive que ficar paradinha. Foi difícil. Aí agora ela... Vamos ver. Vamos ver. Ele vai me checar de novo antes dele falar se vai realmente me dar a Pitocin ou não. Eu queria não precisar, né? Mas vamos ver. Precisa a gente faz. E aí agora são 5 para as 11. Bem, deve nascer até mais tarde. Eu acho. Mas eu falei que ela ia nascer com... Ou até antes. Ah, mas eu falei que ela ia nascer com umas 37, 8 semanas e errei, né? É. Todos erramos. Porque... Ela resolveu nascer o quê? Com 39 e... Dois. Dois dias. Dois dias. Dois dias. Dois dias. E aí E aí E aí E aí E aí Olha Já vem? Já vem? Já tá aqui já Tá fazendo bem E aí E aí E aí Puxa, puxa, puxa Ok, para um pouco Espera, pode esperar Já tá dormindo, tá? E aí Um pouco, eu não ando muito forte Um pouco Sim, 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 sim Já saiu o caderno Já saiu E aí E aí Espera um pouquinho Tá saindo mais alto Vai 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 para baixo aqui, hein Ai 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 Meu Deus Foi o parto mais rápido Mag Magzinha Ela saiu Saiu correndo Como você está se sentindo? Ah, nem dá para jogar Ela é tão linda Ela é tão linda Ela é tão linda Ela tá um pouquinho gelada A temperatura dela tá um pouco baixa Eles colocaram essa cobertinha Aquecida Eles colocaram essa cobertinha Pra ela ficar quente Ela tem uma blanqueta Pra ela ficar quente Ela é muito cabeluda Ela é muito cabeluda Você não pode ver Porque ela tem o cabelo Mas ela tem muito cabelo Olha isso Olha essa cabelo Uau Só como a sua irmã Eu tô pequenininha Eu sou pequenininha E eu tô Sendo costurada Foi tão rápido, amor Fala aqui Eu não sei quantos minutos 15? Sim 13 minutos 13 minutos Eu tive que fazer força duas vezes E ela nasceu Nossa Nossa Uau 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 Olha Foi a jato essa aí É pra nascer? Vamos nascer Ela tá ali com a joia Ela se acalmou agora né Porque a bichinha não para de chorar não Ela é brava Muito Bem brava Ela tem uma hora de vida exatamente Ela nasceu uma hora atrás Já pesaram ela Ela tem 3,235 48 A Melanie tinha 3 Redondinho assim 3.0000 Sério? Aham Então ela é mais gordinha que a Melanie Mas ela é menor que a Melanie A Melanie tinha 49 cm Ela tem 48 E... Eu tô bem Eu comi Meu café da manhã Que eu não consegui comer de manhã Então eu terminei de comer agora Daqui a pouco vou pedir meu almoço Até a que hora será que eles servem no almoço? Fih, você acabou de parir Você tem que comer um banquete Eles vão dar Fica tranquila Gente, minha barriga Olha isso É uma gelatina Olha as estrias aqui ó Nossa, tá muito mole a barriga Muito mole Que louco Tá risada Mas a minha barriga tava desse tamanho né Ó, já diminuiu bastante Ah, por quê? Eu trouxe a cinta dessa vez Alguém tava ficando no espaço? É, mas quando eu levantar você vai ver Vai tá grande ainda Porque eu tô deitada Mas quando eu fico em pé ela vai... Vai tá grande Mas eu tô super bem Porque eu ainda tô sob efeitos de drogas né E... E... Ó, nossa que médico bonzinho Fala português Qual que é o primeiro nome dele? James ou... James 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 P... É... Dr. James Lamerow Lamerow Alguma coisa assim Chegou mais uma enfermeira É até estranho segurar um trenzinho tão pequenininho desse aqui de novo A Melanie tá tão grande agora Olha esse toquinho Ela se acalmou agora Mas olha só Que toquinho E gente Ai meu Deus Olha Que carinha de brava Tá comendo seus dedinhos? Gente, ela tem muito cabelo Eu acho que ela tem mais cabelo do que a Melanie tinha É muito Eu não vou tirar a touca dela porque ela tava com frio Mas depois quando... Quando ela tiver mais quentinha e tal Eu tiro e mostro Olha... Oxô, oxô, oxô Oxô, oxô, oxô Hum... Que cheiro delicioso de neném Ó, deixa eu abrir os alunões Oh, meu Deus Oh, meu Deus Gente... Eu cheguei... Aqui... Eu passei tanto mal, tanto mal, tanto mal, tanto mal, tanto mal, tanto mal Meu cabelo ficou molhado Eu tava suando muito frio Eu tava bem em casa Tipo, no carro pra cá eu tava bem Foi eu chegar no quarto Lá da triagem Que minha pressão caiu muito Eu comecei a passar muito mal Nossa... Horrível Sabe aquela sensação de que você vai desmaiar? Eu tava... Nossa, eu tava... Tava com muito medo, assim Tipo, de... De não conseguir, sabe? E suando muito frio, muito frio, muito frio Meu cabelo ficou encharcado Aí a Ju prendeu meu cabelo E aí me trouxeram pra esse quarto aqui Eu nem vi o caminho do outro quarto pra esse Porque eu tava tão ruim Que eu, tipo... Eu só fechei o olho E vim Aí me colocaram na cama Nossa, foi um custo pra eu conseguir passar da cadeira de rodas pra cama E aí... Continuei passando muito mal, muito mal, muito mal Aí eu pedi anestesia Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta Aí eles... Aí o anestesista tava numa... Cesárea Aí assim que ele terminou a cesárea Ele veio pra cá Muito... Gente, todo mundo muito bonzinho aqui nesse hospital Sério Maravilhoso Tô... Adorando É... Aí ele veio... Me explicou tudo e tal Fez algumas perguntas Só que eu... Nossa... Eu não conseguia responder Eu estive que ia respondendo tudo Porque eu não tinha forças pra falar sim e não E aí quando ele me deu anestesia Minha pressão voltou Foi imediato Ele... Aplicou anestesia A minha pressão voltou ao normal E aí eu fui voltando à vida, sabe? Tipo, eu tava... Eu nem consegui gravar nada pra vocês quando eu cheguei aqui no hospital Tipo, nem no outro quarto Porque... Eu não tinha condições nenhuma E aí minha pressão foi voltando Minha cor foi voltando Porque eu tava completamente pálida Qualquer momento eu ia desmaiar E aí eu fui... Voltando a ter forças, assim, sabe? Demora um pouquinho pra anestesia fazer efeito Mas a minha pressão foi... Rapidinho, assim Tipo, minha pressão já subiu É... Aí eu ainda tava sentindo um pouco as contrações Mas aí quando a contração vinha Eu pensava... Vai passar... 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 E tentava respirar fundo Eu... Eu estava com falta de ar Nem respirar eu tava conseguindo E aí... Quando a anestesia fez efeito Nossa Senhora Aí sim... Eu consegui... Me recuperar Foi muito rápido, gente Muito rápido Cheguei aqui às sete e alguma coisa Ela nasceu às onze e cinquenta e dois Eu não esperava que ia ser rápido assim Eu achei que ela nasceu lá tipo umas cinco horas da tarde, sabe? Considerando minha experiência anterior com a Melanie Que demorou vinte e quatro... Mais de vinte... Não... Vinte e duas horas pra nascer Isso só do tempo que eu tava no hospital Fora o tempo em casa, né? Que eu já tava com umas contrações Mas foi tudo maravilhoso Daqui a pouco eles vão buscar a gente E vão levar a gente pro outro quarto É... Que é onde a gente vai ficar até amanhã Provavelmente Se tudo der certo e tal Em vinte e quatro horas eles liberam O... Pediatra vem aqui pra ver ela Acho que ele vem amanhã Não sei se ele vem hoje E... É isso... Ela tomou uma vacina que eu não sei qual é E... O meu teste de covid deu negativo Já estamos no outro quarto Eu ainda não tô sentindo dor nenhuma Ainda tô no efeito da anestesia Eu nem usei um negócio de anestesia inteiro, né? Hum... Eu usei só metade da... Da... Do negócio de anestesia Eu tenho sopa também Eu não quero sopa A gente tá escolhendo nosso almoço agora São duas vinte e seis Eu tô muito apaixonada Ela não vai parar de morrer Ela não vai parar de morrer Mas agora... Ela tá calma Calminha, calminha Calminha Obrigada Aqui eu nem sei O que que tem aqui, amor? O que que é isso aqui? O que que é isso? Alguém tá no meu colo aqui Então eu não consigo abrir Abre pra mim Abre pra mim Ali tem um milkshake de morango Hum... Que delícia E é isso, agora eu vou almoçar E eu vou terminar esse vídeo aqui Que aí eu vou fazer um outro vídeo Que são das vinte e quatro horas pós-parto Então... Desculpa, gente Você pediu leite? Pedi A pessoa bebe leite com almoço Hum... Bom, é mais saudável que Coca-Cola, né? Mas... Muito obrigada por assistirem Eu vou terminar esse vídeo com essa Essa carinha aqui Essa carinha Oxi, mas que coisinha mais fofa E eu já tô morrendo de saudade da Melanie Uhum... Tá bem Ela tá bem, amor E você vai pra casa amanhã E você vai pra casa amanhã Hum... Tá bem, né? Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.